Galera, compre diamonds, cristais ou gemas pelo rei dos cunhos, dá aquela forcinha lá que isso aí vai ajudar muito, beleza? Então é isso aí, valeu, fica com o vídeo. Fala galera, beleza? Fica o Leite aqui trazendo mais um vídeo. Estamos aqui hoje mostrando a build de cavaleiro em PT, né? E jogar em parte, como um grupo. Vou falar um pouco sobre algumas skills, falar um pouco sobre a mecânica dela, como eu fiz no primeiro vídeo. Lembrando que esse daqui eu estarei fazendo também do level 0 ao 30, do 30 ao 60, num vídeo só. Depois no outro vídeo, do level 60 ao 120, do 120 ao 150 em PT, beleza? Vou falar um pouco sobre as builds. Lembrando que eu sempre falo, cavaleiro, você tem que sempre, se você vai criar cavaleiro, você sempre tem que ter defesa. Você tem que ter algumas skills pra usar em grupo, sim, mas a sua prioridade é defesa. Você vai priorizar um pouco menos o seu ataque, mas você vai priorizar mais a sua defesa em grupo, você consegue finalizar os coreaturas mais rápido. E aí sim, sucessivamente, você vai ter um desempenho melhor dentro do jogo, beleza? Então vamos lá galera, vamos começar aqui. Primeiro de tudo, o curativo, a cura, que é o essencial, vou falar a mesma coisa que eu falei no primeiro vídeo. Você consegue, a cura, o primeiro socorro basicamente, você utiliza esse primeiro socorro junto com o curativo. Curativo você consegue aonde? Você dropa de criatura, você compra em NPC e tem uma quest que você pode estar craftando ela. Depois eu vou fazer, até mesmo eu falei no último vídeo, quem quiser que eu faça uma série, vai ser meio hardcore, mas dropa pote de vida, pote de mana das criaturas, dropa bandagem. Então dá pra fazer uma série no hard, tipo full hard mesmo. Quem quiser acompanhar aí fazendo essa série, a gente vai rushar, ficar tentando pegar pelo menos 2, 3 level baixo, mais alto aí, pegar um level mais rápido. Mas mesmo assim, na mecânica de tipo ser hard, como se tipo o jogo só dasse pra comprar, só dasse pra conseguir os recursos, craftando, todos eles craftando. Seria muito massa. Como no jogo dá pra craftar bandagem, é uma cura, eu acho que daria pra fazer alguma coisa nesse estilo, não é? Então fica ao critério de vocês, o que vocês acham, o que vocês querem uma série assim, uma série bem difícil? O Blue Destiny já é um jogo, ele é mais ou menos no estilo difícil, mas fazer uma jogabilidade difícil, conseguir só bandagem, potes, essas coisas farmando de criatura. Dá pra fazer? Dá. É difícil fazer? É, mas dá. Nada é impossível. O que vocês acham? Comenta aí, se vocês curtirem, eu vou atrás e eu começo a fazer uma série assim nesse estilo. Mas isso aí depende de vocês, vocês que tem que comentar. Pô, mano, se tiver uma, coloca um comentário lá, o primeiro, o comentário que tiver, eu vou comentar, coloca lá um monte de curtidas aqui. Quanto mais curtidas tiver, a gente faz esse projetinho aí pra dar uma brincadeira, beleza? Pra dar um incentivo pro pessoal ver como é hard jogar nesse estilo, beleza? Então vamos continuar aqui. Essa habilidade você usa no level 2 e usa um ponto de habilidade, beleza? Próxima skill que vocês estarão utilizando, que é lá no início, né? No início da cidade, que é em Mango, vocês vão estar utilizando essas skills basicamente meio que padronizadas, beleza? É, corte preciso, ela é level 1, né? Corte preciso nível 1, você vai estar utilizando ela no nível 3 e é um ponto de habilidade. Próxima skill agora será o suporte, suporte armadura imbatível. Basicamente armadura imbatível, ela é level 8 pra você utilizar dois pontos de habilidade. Essa skill, galera, ela aumenta 10% de 15, né? Aumenta 10 a 15, né? 10% vai pra 15% de defesa física e 25% de defesa mágica. Lembrando que a cada dois níveis que você upa, você acaba ganhando um ponto a mais a cada defesa, tanto física e mágica, acumulando no máximo 25 pontos da skill do nível 1, beleza? Já vou falar, a skill no nível 2, basicamente, ela vai aumentar 50% total de pontos acumulados. Então, 25 pontos, você tem que estar level 50 pra conseguir esses 25 pontos. A do level 2, você tem que estar level 100 pra conseguir esses 50 pontos acumulados. E a do level 3, é 75 pontos acumulados. Então, você tem que estar level 150 pra conseguir esses 75 pontos acumulados. É, basicamente isso que você tem que ter pra aumentar. Ajuda? Ajuda muito, beleza? Bora dar continuidade pra pessoal. Próximo skill é um próximo ataque. Nível 12, ataque perfurante. Lembrando que ele dá várias sequências de ataques. E causa sangramento no oponente ou na criatura. Então, isso aí vai ajudar muito você no desenvolvimento do seu jogo, beleza? Próximo skill que você estará utilizando é, basicamente, a de movimento. Que é o aumento de velocidade. Isso daqui é essencial porque cavaleiro precisa de velocidade. Você precisa estar acompanhando o seu time, a sua equipe, o seu grupo. Então, tanto solo quanto em grupo. Você com essa skill, você consegue fazer um load mais rápido. Você consegue sair correndo, lorando. Você consegue acompanhar o seu time. Eles são level mais baixo. Às vezes, eles são do mesmo level. Mas eles, por ser outra classe, às vezes, eles têm uma velocidade um pouco maior. Porque, se eu não me engano, mage, level 16 ou 6. Eu não lembro qual classe. Mas, se eu não me engano, mage e xamã tem dois equipamentos que dão mais velocidade. Então, só aquilo ali muda muito. É 6 de velocidade para cada coisa, para cada parte. Mas, isso daí ajuda muito a velocidade. Isso daí acaba, tipo, o cavaleiro ficando para trás. Então, essa é a skill essencial para todos os cavaleiros. Beleza? Tanto solo quanto em PT. Bora para a próxima skill, galera. Agora, a próxima skill, basicamente, é uma skill que você, o pando, você precisa dela. Que é a skill de provocar. Ela provoca, né? Ela provoca uma criatura. A cada 4 segundos. Você pode puxar, agitar a criatura e puxar ela para você. Então, está indo para algum amigo seu, você puxa para cima de você. Então, uma das coisas que eu sempre vou recomendar. Toda PT que for jogar com o cavaleiro, o cavaleiro fica parado. Vocês atraem a criatura próxima a ele e ele puxa. Porque, o que acontece? Se o cavaleiro sai correndo no meio de um lure, aquele lure que está tudo nele ali, pode virar em qualquer outra pessoa para ele puxar um bicho. Então, é essencial. O cavaleiro fica parado no meio e a galera que está em volta, que está em PT, fica à volta dele, rodeando para ele poder estar agrando as criaturas para cima dele novamente. Lembrando que essa skill aqui é uma skill que ela agra cada 4 segundos. Então, você tem um cooldown. Você tem que também lembrar que o cavaleiro tem um cooldown de 4 segundos dessa skill. Ele tem um modo de skill que agra, tem, mas a outra skill é 10 segundos. Então, vocês têm que saber mesmo qual a porcentagem, qual a distância que ele consegue agrar. Isso daí eu vou deixar para vocês saberem certinho, beleza? Mas dá para ver aí na descrição das magias. Tranquilo? Bora para a próxima skill. Próxima skill, novamente, vai ser uma defesa. Corpo de ferro nível 1. Opa, desculpa galera. O Provocar, eu esqueci de formar. É level 15 para você utilizar a skill. Você custa, você gasta 3 pontos de skill, tá? O próximo corpo de ferro é nível 18. Você utiliza 4 pontos de skill. Ela aumenta, absorve 10% do dedo físico recebido por alguns segundos, que é basicamente 3 minutos. Então, a cada 3 minutos, você pode utilizar ela novamente, que o cooldown dela carregar é mais tranquilo. E você dá tempo de você usar novamente até acabar os 3 minutos. Já dá para utilizar ela novamente, beleza? A outra skill agora é... Espirot Defensor Nv1. Espirot Defensor Nv1, basicamente, é ao contrário. Ela também é 3 minutos, só que ela não absorve 10%. E sim, ela tem uma chance de bloquear. 10% de chance de bloquear um ataque recebido. Um ataque total. Se o bicho dá, sei lá, 500, ele pode bloquear aqueles 500 danos que você for receber. Isso ajuda? Ajuda muito. Então, essa skill é essencial aí para a galera que upa em PT, beleza? Lembrando que essa skill já é ao contrário. Ela tem 3 minutos, mas o cooldown dela dura mais tempo. Você tem que esperar um pouco mais. Então, um lure, que você fala, pô, esse lure aqui vai ser puxado. Eu utilizo essa skill, faço lure, finaliza. Pô, os outros lurem é mais tranquilo. Essa skill não dá para carregar. Segura ela, quando for novamente, aí você utiliza novamente. E assim vai. Então, vocês têm que sempre mesclar, ver certinho. Pô, qualquer lure é bom, qual lure não é. Qual lure que vai ser mais puxado para você utilizar essa skill. Beleza? Bora continuar aqui. Agora, como você está em grupo, você sempre vai priorizar, não só a sua defesa, mas alguns skills para ajudar o seu grupo. O próximo skill que você vai estar utilizando é uma skill de ataque. É o corte horizontal. O corte horizontal é o level 28 para você estar utilizando. Custa 4 pontos de habilidade de skill. E ela, basicamente, é um ataque que dá um corte na sua frente. Se o personagem está no meio, você vai dar um corte tanto do lado esquerdo, peraí, esquerdo e direito do seu oponente. Então, tipo, você vai dar exatamente 3, né? Como se fosse um T. Está parado aqui no meio, vai dar um corte. Tipo, uma risca. Bem na sua frente. Isso aí é bom porque se você estiver lorando uma box, as 3 que vão na sua frente, você vai dar um corte e vai conseguir dar mais dano, né? Ficar mais fácil de você dar um dano. É bom, mano. Vale a pena. Isso daqui vai valer a pena para vocês. É um dano em área, né? Basicamente. Ele custa, né? Já falei, né? 4 pontos. Level 28. E o próximo skill, até level 30, você vai estar utilizando o Provocação Intensa, né? Provocação Intensa, basicamente, ela agra 7 SQMs de distância. 7 por 7. Então, você está no meio, ele vai agrar 7 para cima e para baixo. E a criatura que estiver em volta, né? De você, a volta da galera, você consegue agrar para você. Isso é bom porque, mesmo que você está com uma box fechada em cima de você, Se você puxar alguma criatura que está em algum amigo seu, Ela tem um delay ali de alguns segundos que ela vai ficar parada esperando. Pô, onde é que eu estou? Cadê o cara? E aí, isso aí dá vantagem de você poder finalizar algum bicho para ela entrar na sua box Ou alguém matar ela enquanto, né? Ou dar o hit sem tomar dano da criatura que está por fora. Então, isso aí vale muito a pena, beleza? Lembrando que essa build aqui, até o level 30, Você vai estar utilizando exatamente 28 pontos. Até o level 30, essa skill aqui, essas builds, exatamente, estarão utilizando 28 pontos. Eu vou dar uma pausada agora, que eu vou dar continuidade no mesmo vídeo, tá? Eu vou dar uma pausada e eu vou anotar aqui para poder salvar esse linkzinho aí para a galera. Para dar aquela forcinha aí para o pessoal que, às vezes, perguntar na live, Até o level 30, tal, tal. Então, isso aí vai me ajudar muito no desenvolvimento, beleza? Então, é isso aí, galera. Fica com o vídeo. Valeu aí de coleção. Não, valeu? Pera aí. Pera aí que a gente já volta, né? Dá continuidade. Galera, cumpre diamonds, cristais ou gemas pelo rei dos cunhos. Dá aquela forcinha lá que isso aí vai ajudar muito, beleza? Então, é isso aí. Valeu. Fica com o vídeo. Bom, galera. Vamos dar continuidade aqui na build agora de cavaleiro do 30 ao 60, beleza? Abriu aqui o resumo. Vamos lá. A partir de agora, nós estaremos já upando, né? A partir do level 33, a gente vai estar trocando a armadura do nível 2, não de nível 1 para o nível 2, armadura imbatível. Armadura imbatível, como eu falei lá no início, ela aumenta de 15% agora para 25% de defesa física e defesa mágica de 25% para 30%, beleza? Então, aumenta 10% aí, aumenta nos dois. Fora que no nível 2, ela acaba aumentando a pontuação máxima dela de 25% para 50%, então, a cada um nível, a cada dois níveis que você upa, você aumenta um ponto a mais de física e mágica. Então, isso aí ajuda muito no seu desempenho, na defesa e tudo. Armadura imbatível é muito bom. Lembrando, galera, sempre, abre ali a lateral, clica com o botão direito na figura ali da sua skill, dê uma olhada certinho qual o nível que ela está. Às vezes, você upor o nível 2 ali na barra no K, upor o nível 2, mas ali na barra da esquerda, não está, está no nível 1. Então, você sempre tem que dar uma olhadinha, sempre cheque se ela está no nível 1, se ela está no nível 2, se ela está no nível 3. Eu mesmo já cheguei a errar muito. Eu level alto, errei muito. Eu sei que muitas pessoas, provavelmente, estão errando, estão com a skill errada, porque está nível máximo, mas você está falando, caramba, mudou nada, está a mesma coisa. Dá uma olhada na barra, ver se realmente está no nível que você upor. Beleza? Fica a dica aí, porque eu sei que muita gente erra. Todo mundo erra. Tem, eu nunca errei. Erra. Então, fica de olho. Beleza? Vamos continuar aqui. A gente também estará aumentando a nossa skill, ataque perfurante para nível 2. Você usa ela level 37, aumenta 6 pontos de skill a mais que você vai estar utilizando nela. Lembrando que ela dá um ataque consecutivo e dá sangramento no oponente. Então, isso aí vai ajudar muito. Nível 2 já vai aumentar. Vai ficar do odd. Em seguida, estaremos ativando a nossa passiva, galera. Sim. Vamos adicionar a invocação de espadas, level 38. Level 38, com mais 5 pontos de habilidade. Você vai poder estar tendo ela, né? Lembrando que eu falo o level da skill, não exatamente o level que você estará utilizando essa skill. Eu falo que o level dela é level 38, você vai gastar 5 pontos. Mas as skills que eu estou passando aqui, até o level 60, que você vai conseguir utilizar essas skills. E o ponto vai dar certinho para você dar continuidade, sem que você gaste pontos à toa. Fala, caramba, eu podia ter usado aquilo ali melhor para mim do que isso. Então, eita, eu estou com solução. Vou melhorar no espelho ali que eu acho que eu vou conseguir continuar. Então, vamos lá. As skills, eu falo o level dela, para poder te auxiliar, beleza? Então, vamos lá. Level 38 é o nível da skill, e você gasta 5 pontos de habilidade, para você poder estar utilizando essa skill, beleza? Próximo skill que você vai estar utilizando, galera, é upando novamente, né? A sua armadura, armadura não, corpo de ferro nível 2. Corpo de ferro nível 2, ela é do level 30, ops, ela é do level 43, e você utiliza 6 pontos de habilidade. Então, é uma boa essa skill, galera. Ajuda muito, ela vai aumentar de 10% para 15% absorver o dano físico recebendo durante 3 minutos, e o tempo dela, você vai poder utilizar novamente, né? a cada 3 minutos, vai dar tempo de você utilizar novamente. E no mesmo, na mesma build, galera, basicamente, você vai upar armadura imbatível do nível 2, para o nível 3. Lá no finalzinho, level 58, você vai ter lá, level 58, né? já dá para utilizar. Isso custa exatamente 8 pontos de habilidade. 8 pontos de habilidade para utilizar essa skill. Lembrando que, essa skill, de 15% de defesa física, de 15% para 25% de defesa física, ela vai para 20% a 35% de defesa física, e defesa mágica para 45%. E lembrando, como eu disse, lá no início, ela aumenta de 50% para 75% de pontuação máxima. A cada 2 levels, você ganha 1% de pontuação, tanto de defesa física, quanto de defesa mágica. Beleza? Lembrando, totalizando aqui, a quantidade de pontos, que você estará utilizando, para usar essa build, são de, exatamente, 59 pontos de skill. Level 60, 59 pontos de skill. Vai sobrar um pontinho aí, você vai estar utilizando, lá para frente. Beleza? Então, esse daqui foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele gostei aí, para fortalecer o canal. Se você é novo, não é inscrito, se inscreva, para dar aquela moral, e não perca as lives. Procure no Google, Fekiler Zin, que você vai encontrar. Beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu, falou, e fui! Galera, compre diamonds, cristais, ou gemas, pelo rei dos cunhos. Dá aquela forcinha lá, que isso aí vai ajudar muito, beleza? Então, é isso aí. Valeu, fica com o vídeo. Tchau,